Santa Catarina voltou a entrar em alerta por causa da pandemia. Com as UTIs lotadas, o Estado tem todas as regiões em nível de alerta máximo. Uma situação que se repete também em outros estados. Veja só. Na porta da emergência, a espera é longa e angustiante. Sobrecarregados com pacientes de Covid, os hospitais não conseguem cuidar de outras doenças. A gente morrendo de dor aqui tudo na porta e não consegue o atendimento. Está complicado. Muita dor. O mapa de risco potencial de Santa Catarina voltou a ter todas as 16 regiões em nível gravíssimo. O Estado já registrou mais de um milhão de casos e ultrapassou a marca de 16 mil mortes pela Covid. A grande Florianópolis voltou ao patamar de alerta máximo depois de um mês e meio em nível grave. A Florianópolis, embora esteja um pouco mais protegida pelo número de pessoas que já estão vacinadas, mas nós não podemos nos cuidar. Segundo as autoridades da saúde, o aumento do número de casos pode ser consequência do relaxamento da população. Os médicos alertam que é preciso manter o uso de máscaras, o distanciamento social e os cuidados com a higiene para evitar uma terceira onda da Covid. Além de Santa Catarina, que tem 97% dos leitos de UTI ocupados, outros estados também estão à beira do colapso. No Paraná, a ocupação também é de 97%. Em Tocantins, 94%, no Mato Grosso, 92%, em Sergipe, 97%, Brasília, 90% e no Mato Grosso do Sul já ultrapassa a capacidade, chega a 109%. 109% no Mato Grosso do Sul, índices alarmantes se prevenir é fundamental. 109% no Mato Grosso do Sul, índices alarmantes se prevenir é fundamental.